Bem-vindo! Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 12 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Se você souber superar as dificuldades que o trânsito retrógrado de Vênus costuma trazer, pode transformar esta quinta-feira em um dia de sorte para você não apenas no amor, mas também em questões econômicas e de trabalho. Se você está sozinho, não se apresse porque o amor está batendo a sua porta e se você gosta de um relacionamento, aproveite esse período para ter certeza nesse sentido. Coloque sua força de vontade para trabalhar. Uma questão sentimental que começa a tomar forma em sua vida se traduz em um relacionamento muito mais sério do que parecia para você e o que inicialmente começou como um jogo está se tornando algo mais. O importante é que você preste atenção aos detalhes e não negligencie nenhuma oportunidade de ser mais feliz. Hoje você deve se concentrar em suas obrigações para com outras pessoas. Talvez você devesse tomar conta. Por um momento você vai gostar de cuidar de seus sobrinhos. Ou sua esposa pode precisar de ajuda com algo em casa. Você pode ir e ajudar a consertar algo que está quebrado. Você é habilidoso com ferramentas, então você deve ser capaz de vir em socorro. O clima será sóbrio, um pouco austero, mas você fará o possível para afastar essa tristeza. Você está nervoso demais? Admita antes de acreditar que está sendo impulsivo e tome as providências certas. Descanso, calma e relaxamento estão no programa de hoje. A lua nova convida você a prestar atenção em seus entes queridos e em tudo o que está acontecendo na família. Você precisa estar falando sério com seu parceiro romântico ou então você ouve de um ente querido, um telefonema de alguém que você ama. O resultado é mais ou menos positivo, depende muito do que você tem semeado ultimamente. Você terá a oportunidade de canalizar o divino através de uma saída criativa de sua escolha nesta manhã, querido aquário, enquanto a lua libra se conecta com o comunicativo mercúrio. Essas vibrações também podem trazer lampejos de insights e mensagens além do véu, portanto, certifique-se de manter uma caneta e papel à mão para documentar quaisquer momentos de clareza que o encontrem. Você se sentirá compelido a examinar o futuro de sua vida doméstica no final do dia, quando o sol se aproximar do nó do norte, ativando o setor de seu mapa que governa a sua vida doméstica. A lua entra em seu setor de espírito por mais de dois dias, querido aquário, e você está procurando alimentar sua alma com novas experiências e conhecimentos. O comum não é muito atraente agora, e um alinhamento sanóide é outra razão para querer melhorar, crescer e aprender. Ao mesmo tempo, um tema central em sua vida é desenvolver seu senso de segurança, apegos à família e à vida doméstica. Você tem uma mente aberta e um coração aberto agora, para que novas informações possam expandir sua perspectiva. Há mais fé em sua vida emocional e a capacidade de crescer através de suas experiências. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Há um projeto econômico que parecia estar prestes a ser alcançado e no último minuto sofre uma estagnação. Não desanime ou desanime porque você finalmente conseguirá. Pegue todos esses atrasos para aperfeiçoá-lo e você ganhará mais dinheiro, Aquário. Cuidado com os excessos. Sua natureza extrovertida pode fazer você dizer sim rápido demais para sair com amigos que querem festejar. Ou você pode ficar tentado a sair sozinho para socializar com os outros. Não beba ou coma demais e não hesite em ir para casa se seu corpo pedir. Lembre-se de que manter suas ideias claras permitirá que você não culpe a manhã seguinte por ter excedido seus limites. Parece que você não tem dentes longos o suficiente. Por ser educado, sorridente sempre pronto para compor, as promoções lhe escapam uma após a outra. Falta de ambição ou timidez. A questão surge em lugares altos. Espera-se que você se aproxime e toque no ponto na mesa. Tente deixar sua reserva natural de lado e tenha em mente que toda dor é digna de pagamento. Ao contrário do carteiro, uma promoção nem sempre passa por duas vezes, é hora de agarrar sua chance na hora. Números da sorte. Seus números da sorte para 12 de maio são 41, 46, 5, 2, 28, 38. Amor diário. Este é um ciclo um tanto confuso devido à irrupção de planetas retrógrados. Talvez quem não está ao seu lado agora esteja convivendo com outra pessoa por outros motivos que não o amor, que vão do medo da solidão ao rancor ou tristeza, mas isso não significa que ele deixou de te amar. Solteiro, você não deixa ninguém indiferente. Você é solar e atrai todos os olhos em seu caminho. Talvez esta seja a oportunidade de abordar a pessoa que mora do outro lado da rua ou começar a trabalhar com a bela morena que você acabou de conhecer. Em um relacionamento, é osmose total, os planetas estão todos alinhados para você. Pequenas atenções, olhares amorosos. Sua querida eterna entrega-se de cabeça para lhe agradar. Saboreie toda essa onda de amor sem fazer perguntas. Alguém próximo a você está com problemas financeiros. Hoje a tensão pode flutuar em sua casa ou em seu círculo familiar ou de amigos, pois alguns podem ter pendências que os deixam desconfortáveis. Sua inclinação natural é ajudá-los, mas esses são assuntos que eles devem resolver por conta própria. O melhor é que você fique em casa a caso precisem de você, de qualquer forma, você tem coisas para fazer. No trabalho. Seu trabalho atual é bem patrocinado e mesmo que rumores de demissões, mudanças e demissões cheguem aos seus ouvidos, não se preocupe. Felizmente, você tem uma posição astral de muita sorte e se algo acontecer, será resolvido com alegria. Muitos rumores são as consequências de Saturno e Vênus retrógrados. Este dia será calmo, você poderá analisar atrasos, ações substantivas. Nada espetacular, mas sútil. O isolamento funcionará melhor para você superar um problema difícil. Fuja da agitação hoje, mantenha o foco. Suas ideias são claras, sua mente racional. Ainda assim, você precisa abordar as coisas de maneira diferente às vezes. Você pode sentir que está sendo intimidado em uma área específica. Adote uma atitude neutra. Hoje você pode se sentir cansado e ter sido absorvido. Embora você seja um workaholic por natureza, até você tem que admitir que hoje é dia de ficar na cama. Aproveite essas horas para se reagrupar e recuperar suas energias. Você precisará estar em sua melhor forma para todo o trabalho que estará esperando por você em sua mesa amanhã. Saúde. Se a tosse persistir, é hora de consultar o seu médico. Não se trata de exagerar, mas de pegar as coisas como são apresentadas e dar-lhes a devida importância. Um sintoma persistente muitas vezes é um sinal de alerta para nossa saúde que se bem cuidada evita muitas dores de cabeça. Não deixe que o estresse o domine hoje ou você pode sofrer as consequências. Sua situação atual pode levá-lo a decidir por raiva. Tente conter suas emoções ou você corre o risco de cair em uma situação que seria prejudicial ao seu equilíbrio diário. Analise a situação para colocar as coisas em perspectiva e perceba que é fundamental ter o cuidado de encarar o futuro com todas as cartas na mão. Hoje você vai se sentir feliz e sociável. As energias planetárias impulsionam o encontro com os amigos. Ir para uma festa. Cuidado com os extremos. Há um espírito de consentimento no ar que pode fazer você comer e beber demais. Não dirija depois de tomar uma bebida e certifique-se de que seus amigos também não. Você não precisa de álcool para tornar a noite maravilhosa. Família e amigos. Você será muito cúmplice com seu cônjuge e seus filhos, se tiver algum. A vida familiar será alegre graças à influência dos planetas, em particular Vênus, em seu signo. É um bom dia para encontrar uma nova propriedade com a qual toda a família se sinta confortável. No entanto, não haja rápido demais e procure conselhos de pessoas ao seu redor, especialmente seu cônjuge, que também tem uma palavra a dizer. Com seus amigos, a atmosfera será boa, mesmo que você tenha sido criticado por seu comportamento ultimamente. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.